E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Primeiro relato é Santo Antônio achou o meu brinco e é uma moça que nos conta, lembrando que todos os nomes estão trocados. Olá, Ana e assombrados. Eu me chamo fulana. Isso aconteceu na quarta-feira, dia 15 de junho de 2022. Eu vou espirrar pra variar, né? Diz que quando a gente espirra, quando tá contando uma história, é porque a história é verdade. É quando espirra? Ou é quando abre a boca? Quando espirra, não é? Então, ó lá. Bom, então isso aconteceu no dia 15 de junho de 2022 e eu fiquei muito feliz. Após sair... Isso, dia 15 de junho? Não é dia de Santo Antônio? Ou é próximo? Não, 13 de... Não. 13 de junho é dia de Santo Antônio. Ah, meu, eu tô confusa agora. Enfim, foi perto ali dos dias de Santo Antônio. E aí, após eu sair do trabalho e pegar o ônibus como de costume, estava ouvindo os relatos, como sempre gosto de fazer na volta pra casa, quando resolvi tirar os meus brincos, pois estava pesando e machucando as minhas orelhas. Guardei no compartimento pequeno ali da mochila, onde eu guardo as minhas bijus e acessórios. E tudo certo. Cheguei em casa, larguei minha mochila no sofá como sempre, fiz os preparativos e dormi. Deixei os brincos na mochila mesmo, pois às vezes esqueço de colocar na pressa de sair de casa e eu coloco no caminho. Enfim, passou a quinta-feira, feriado, eu estava de folga. Na sexta-feira de manhã, quando eu fui procurar um outro par de brincos pra usar, abri esse compartimento pequeno e vi apenas um brinco do par anterior. Ana do céu me deu aquele mini infarto, pois esse brinco foi caro. Prata de lei! Pronto, comecei a caçar ele em tudo quanto é lugar. O bolso é pequeno, olhei mais de três vezes sem acreditar que eu havia perdido. Olhei em toda a mochila, tirei tudo de dentro dela, acreditando ter caído em algum outro bolso. Ou que tivesse entrado pelo tecido, mas não tinha rasgo algum. Enfim, fui trabalhar bem chateada por ter perdido. Concluí que no momento em que eu guardei, deixei cair e não percebi. Cheguei em casa à noite e ao me deitar ainda pensando no brinco, pensei em pedir ajuda a São Longuinho. Mas confesso que eu fiquei com preguiça de dar os pulinhos. Foi quando lembrei que ia ouvir, dias atrás, um relato de Santo Antônio ajudando a encontrar coisas perdidas. Lembrei que estamos em época de festas juninas e resolvi tentar. Implorei a ele por ajuda e prometi que, caso o meu brinco aparecesse, iria enviar o relato para o canal. Sábado chegou e saí de casa às pressas, nem olhei nada. No trabalho olhei a bolsa e nada, apenas um único brinco. Quando hoje de manhã, ao abrir a mochila para pegar um remédio, pasmem assombrados. Estavam lá os dois brincos, juntinhos? Eu fiquei estarrecida e comecei a gritar de felicidade. Gente, não tem como. Toda hora eu olho para eles para ver se é de verdade. Eu vasculhei a mochila toda mais de uma vez. Eu não creio que tenha sido só o acaso. Santo Antônio, muita gratidão pelo feito. Olha só, dizem que Santo Antônio é um dos santos que ajuda a gente a encontrar coisas perdidas. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.